Vamos receber essa equipe, vamos dar um aplauso! Amém! Mãe, 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 Mãe! Essa parte! Eu vou levar, eu vou levar! Mas que é que é isso? Mas que é que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não, não, não! Não, não! Vamos lá! 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 Para Rahres! É isso! É isso! Ent Somebody hat descibe descibe! Tendo! 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 , , . . . . . . Alívio! Alívio! Tomás! Fundo! Fui! Festa balanjada! Festa balanjada! João! João! Ajuda, João! Mais guarda! Mais guarda! Fui! Fui, Ricardo! Fundo! Fundo! Fui! 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 Fui!